Música Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República Jair Bolsonaro. Boa noite. 2019 foi um ano muito especial. Ano de algumas conquistas. A esperança voltou no Brasil. Temos muito que agradecer, em especial, a grande parte da população brasileira que me deu a missão de ser presidente dessa nação. Tenho que agradecer a Deus que me deu uma segunda vida e tive a possibilidade ímpar de escolher 22 ministros pelo critério técnico e compromissados com o futuro do Brasil. Sabia que não seria fácil. Assumir o Brasil com uma profunda crise ética, moral e econômica. Agradeço aos meus ministros, servidores e empresários pela confiança no crescimento do país e ao povo brasileiro pela compreensão e orações que nos levaram a várias realizações. O governo mudou. Hoje temos um presidente que valoriza a família, respeita a vontade do seu povo, honra seus militares e acredita em Deus. Os números positivos da economia, a queda dos índices de criminalidade, o aumento significativo no número de turistas, o décimo terceiro salário do Bolsa Família, o sucesso do Enem e do nosso agronegócio, A lei da liberdade econômica e as obras feitas pelos batalhões de engenharia do Exército bem demonstram os novos rumos do Brasil. Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. O mundo voltou a confiar no Brasil. O viés ideológico deixou de existir em nossas relações comerciais. Em nome da nossa família, desejamos um Natal abençoado e um feliz 2020 a todos os brasileiros. Que possamos juntos, com muito amor e dedicação, construir um Brasil mais justo, mais inclusivo e mais solidário para todos. Feliz Natal! Pátria amada, Brasil.